Ele sentou, não aguentou essa conversa aí. Foi cansado, foi cansado. Ô Cláudio Rezende, você tá perfeito, você merece sentar mesmo, porque ouvir essa mão de asneira do Alê Oliveira, ninguém... Boa noite, tá bonita aí, Rezende, que até é o bacana que você tá, Rezendão. Beleza, o estúdio móvel da Itatiaia, né, Tiago? Nós estamos prontinhos aqui, porque hoje tem mesa redonda. Então vamos fazer aqui, ó, logo depois do bastidores. Eu tô aqui nesse sofá confortável, agora tô mais aqui no centro, né? Mas daqui a pouco eu chego um pouquinho pro lado aqui, porque o Caixa vai chegar também. O Caixa vai participar conosco hoje, o Mário Henrique Caixa hoje, ao vivo aqui direto de Rosário. O Henrique André tá circulando pela cidade, o Henrique André inclusive tá na porta do hotel do Atlético, Tiago. Porque o Atlético desembarcou, o voo do Atlético chegou há pouco aqui em Rosário, hein? E a Toma já tá agora terminando a migração, que é o processo quando você chega no país. E daqui a pouquinho o Henrique André vai também registrar tudo ao vivo aqui, quem sabe no bastidores, na mesa redonda, a chegada do Atlético. Vamos fazer um teste aqui, Tiago? Eu tô... o Caixa gosta da câmera um, câmera dois. Vamos ver se estão funcionando, ó. Câmera um, câmera dois. Queria te contar, não, tá? Tá funcionando aí, o YouTube. Tá parecendo o Geraldo Magela aí, olhando pro... Olhando pro lado errado. Aê! Mudou a câmera. Vem pro YouTube, no arroba Itatia Esporte. Tem a câmera um, câmera dois. Cláudio, agora tá muito frio, aí você tá todo empacotado. Essa blusa é do Caio, ela tá pequena, é do seu filho essa blusa. Tá pequena pra você, essa blusa. Não, não. Pra quem bota, Cláudio? Você foi... que pacoteira é essa aí? Você tá com muito frio, Resende? É, aqui até... aqui não tá tão frio, não. Mas lá fora tá frio, tá na casa dos dezoito graus, né? Eu que numa semana tava lá em Cuiabá com quarenta, tava em Cariacica, tô mais protegido, até passando mais calor, Tiago. Mas não vamos arriscar, não, né? Eu posso falar, vem pro YouTube, ó. Já passamos de dois mil aqui, não terminou, já tá bom. Ô, gente, vem pro YouTube. Ô, Ale, olha o Cláudio. Não tá parecendo aquele bonecão da Michelin? Tá. Tá com aquela jaqueta, como é que chama essa jaqueta, pantufo, que os jovens chamam? Ela é toda fofadinha, é Bob... Bob Marley. Não, que Bob Marley, pô. Tem um nome. Bob Esponja. Jack... Enfim. Ela... E o Cláudio é brancão, ele fica vermelho. Tá parecendo o bonecão da Michelin. Tá parecendo o retrovisor da carreta, lembra? É. Antes ele era o boneco de neve, né? Pelo fato de ter aquela ausência de pescoço. Não é acolchoado. Mas agora ele tá parecendo da Michelin mesmo, ó lá. Escreve no Google, jaqueta da juventude acolchoada, cheia de pneuzinho. Vai aparecer o nome. Mas, Rezendão, vamos ao que interessa. Amanhã, qual que é o clima na cidade? O Galo tava preocupado com hostilidade. Turcina do Rosário não vai tá presente. Muita segurança. O que que você me conta aí de Rosário? Que, aliás, é uma cidade lindíssima. Mas como toda a Argentina tá sofrendo com a crise econômica, né? Eu estive em Rosário em 2013, naquele jogo entre Athletic e Newhouse. E ali já tinha, né? O início desse processo de dificuldade financeira da Argentina. Como é que tá hoje a cidade de Rosário e o clima pro jogo? A torcida canalha tá preparando aí foguetório pra hoje. Tem alguma informação nesse sentido, Rezendinho? Olha, Tiago, o Atlético, o Atlético muito preocupado com a questão de segurança. O Galo fez já um pedido a Comebol já há algumas semanas. E agora, quando a delegação chega aqui, ontem mesmo, a gente tava vindo pra Rosário. O Duarte, que é o chefe de segurança do Atlético, já vinha antes, junto com o pessoal da logística. E essas reuniões estão acontecendo. O Atlético tá pedindo a Comebol um reforço especial amanhã, no trajeto do hotel até o estádio. Que é cerca de meia hora. O Atlético fica no hotel aqui mais afastado, até pra tentar evitar essa questão de foguetório, né? Porque aí dá pra fazer um isolamento. A questão de foguetório até não preocupa tanto o Atlético. Hoje, o hotel tem acústica, é muito tranquilo, né? A turma faz barulho, mas lá dentro não se ouve nada. Mas amanhã sim, porque aonde que vai tá a torcida do Rosário? Se eles não vão poder ir no jogo. A turma, amanhã não tem público no estádio. Então, quando o Galo entrar no estádio, ali não tem problema. Porque dentro do estádio vai tá muito seguro, sem torcida. Agora, pode arrumar alguma tocaia no caminho? Alguma coisa assim? O Atlético pediu segurança reforçada pras instituições aqui, né? As autoridades argentinas e também da Comebol, pra que não tenha nenhum problema. É esse o detalhe, Tiago. Amanhã, esse trajeto, é que o Galo tá mais preocupado. Mas, tudo tá sendo muito conversado, muito planejado. Anteriormente, eu acredito que o Galo não vai ter problema, Tiago. É, também, imagino que não. Até porque, diferente do jogo do Penharol, né, Cláudio? O bambu gemeu aqui em Belo Horizonte, pra cima da torcida. A vinda do Rosário, até onde eu sei, até onde eu me lembro, foi mais tranquila e tinha uma grande presença da torcida. Vamos falar do time Cláudio Rezende. Antes, deixa eu dar uma dica pra galera do Saeng. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. O Saeng tá convocando a categoria pra ficar de olho aí nas redes sociais do sindicato. Começou o período de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho. E é aquela queda de braço forte, né, com o sindicato patronal, que quer tirar direitos conquistados da categoria. Então, fica atento. Vão ter assembleias extraordinárias pra tomada de decisões importantes. É hora de mostrar força e união. Seja parte ativa da mudança. Saeng, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas Gerais. Somos trabalhadores, somos educadores. O Rezendão. Você já foi a Argentina ou a Lê Oliveira? Não. Nem Argentina, nem Paraguai. Porque eu demorei muito pra sair do Brasil. Tiago, vou até tirar essa blusa aqui da Michelin, porque tá muito... Tá esquentando aqui. Tá esquentando o clima. Eu vou tirar essa blusa aqui, que você falou que é da Michelin. Tá quente nesse momento. É porque não é tua, né? Por isso que ele tá esquentando. É a blusa do Caio, filho dele. Tá muito apertado essa blusa lá. Olha a luta dele pra tirar. Vem pro YouTube. Só no YouTube você vê o Claudio Rezende se despindo ao vivo. No... Olha lá. Aí o umbigo tá aparecendo aí, Rezende. Agora a camisa na rádio. Passa a camisa aí, ó. Olha o umbigão do Rezende. Não, essa camisa na rádio. Passa aí, tá aparecendo umbigo de fora aí, caramba. Porque eu demorei muito pra sair do Brasil pela primeira vez, como eu te respondi, antes do Claudião, de forma deselegante, me atrapalhar. Você demorou a sair do Brasil porque você tinha uma medida protetiva que te impedia de circular. Não, não. Pra vai ter... Passaporte apreendido, foi isso? Eu vou ter protetiva quando eu te agredir e aí não posso mais chegar perto de você. Eu demorei porque realmente não tinha aquele chamado recurso e nunca tinha sido escalado pra nada fora. Eu fui pra Foz do Iguaçu algumas vezes. Daí os caras falaram, vamos pro Paraguai, vamos pro Argentina. Eu falaram, meu, não vou estrear, eu quero estrear. Quando um dia eu sair do país, eu quero estrear, pá, sabe? É alto nível, né? Aí eu com... Eu tenho cinco... Vou fazer cinquenta e um esse mês, viu? Porque você vai me dar... Sério? Vinte e seis de maio. Capivara desentrada. Vai me dar um negocinho? Cinquenta e um, você vai fazer festa? Lá no meu AP. Vai rolar... Vai ter? Vai ter o latino. A nossa pequeira Carol está fora, viajando? Só essa semana, calma. Porque também a alegria dura pouco. É... E aí eu fui pra primeira vez, fui com quarenta e seis anos, fui pra Flórida Cup. Também, evidentemente, sem pagar, né? Porque também... Dólar ninguém merece. Mas nunca fui na Argentina também. Você tá cavando uma vaga na Itatiaia, pra uma viagenzinha, é isso? Eu senti, senti isso no ar. Ah, eu vou te falar uma coisa. Alô, Michel Ângelo, diretor de esportes. Senti que a Ale Oliveira não foi a Copa do Mundo do Catar. Não. Que achei uma injustiça, mas... Enfim. Ah, tinha acabado de chegar, é. Mas eu fui... Aconteceu uma coisa pior. Quando eu tava na ESP... O Esporte Interativo não cobriu a Copa, né? Não transmitiu. Mas quando eu tava na ESPN, eu consegui ficar de fora da Copa do Mundo do Brasil. Os caras, juro por Deus, que isso explica muita coisa, viu? Eu fiz 12 jogos, os 12 do estúdio, cara. 12 jogos. Você não conseguiu nem um joguinho no Brasil. Nada, os caras meteram aquela roupa de coteiro. O Cláudio Rezende, a Itatiaia, mandou toda a equipe aqui nos Jogos do Brasil. Todos foram pelo menos alguns jogos. Ficou eu e o Everton Guimarães dando comida pro cachorro e... Não, em 2014, aqui no Brasil, toda a equipe inteira e inteirinha foi a todos os jogos. Qual jogo da Copa de 14 você fez, Rezende? Eu fiz alguns jogos. Lá no Rio de Janeiro, tava, né, no Rio. E, inclusive, a final. Tive o privilégio de fazer o final da Copa do Mundo, então... Eu fiz alguns jogos. Fiz a final da Copa do Mundo. Cachorro. Ah, isso é o milionário. Foi desumilde. Eu já tive mais sorte. Alguns jogos do Messi lá também, foi bom. Nossa. Não, 7x1 não tava, não. Eu e João Vítio Xavier, 7x1. E fui na estreia Brasil e Croácia, fui também. E depois, alguns jogos do Mineirão, Argentina e Irã. O Messi meteu um golaço, um a zero. Estava lá. Foi um jogo horrível. Mas que o Messi, aos 46, fez aquele lindo gol. Mas eu não tenho... Sim, eu tive uma experiência muito ruim. Eu não gosto de generalizar, né? Evidentemente que tem algumas manifestações de alguns torcedores da Argentina que nos envergonham muito, né? Como ser humano. E eu tive uma experiência... Eu já contei, sim, algumas oportunidades. Não vou me alongar, prometo. Mas com um argentino em comum, que é ídolo aqui em Minas Gerais, que eu não tive uma experiência bacana. Não foi legal comigo, não. Você teve um pequenino atrito com o argentino. É. Ídolo em Minas Gerais. Exatamente. Existiu o azul, tinha o cabelo mais... Cabelo da Maria Bethânia. Não fala isso. Ô, Cláudio Rezende, vamos voltar a falar do Gab, senão ele pode ser processado novamente. Ancã. Quem o nosso Gabi Milito levou pra poder colocar em campo amanhã, Rezendão? Olha, ele tem todos os titulares, Thiago. E o time do Milito agora começa a ter já um desenho, né? O torcedor do Atlético já começa a ter uma noção de qual time é o titular. Logicamente que ele vai fazer ali algumas outras mudanças de jogo pra jogo. Por exemplo, no último, Jameson no lugar do Fuchs. Fuchs tava suspenso. Agora ele tem os dois. Ele vai com o Jameson, mantém o Jameson, com o Batalha na zaga e aí deixa o Bruno Fuchs de fora? Pode ser. Porque o treinador tá mexendo pouco no time. No restante, ele vai com o que tem de melhor. Só não tem o Lemos. O Lemos, com dor na região lombar, não viajou. É o único que não veio. Mas o Lemos não vinha sendo titular, né? Vinha sendo apenas uma opção no banco, Thiago. Então, amanhã... Ah, o torcedor vai pensar. Teve o jogo sábado, o sábado foi desgastante, né? O Galo teve que buscar um empate lá em Cariacica. Tava muito calor. O jogo é terça, o time tá viajando hoje. Mas tem um detalhe, né, Thiago? Não é oficial ainda, mas muito possivelmente o Galo não joga no fim de semana, né? Não vamos ter esse jogo. Mas aí em Rosário vai ter jogo. Você falava das possibilidades, né? De montagem do time do Atlético. O Galo tá de olho na classificação, na liderança do grupo. E no 100%, né? Pra ser o primeiro geral, que tem várias vantagens do início do mata-mata, né, Rezendal? É, e se vencer amanhã, Thiago? Chega a 12 pontos. Ele estará matematicamente classificado, porque aí não tem condições de dois times do grupo, né? Além do Atlético chegar em essa pontuação. Então, o Galo amanhã, se vencer o Rosário, dá um enorme passo, inclusive, pra essa disputa que você citou, de ser o primeiro geral de todos os grupos. Que aí garante essas vantagens desse dia em casa até as semifinais. A final da Libertadores será em jogo único aqui mesmo na Argentina. Em Buenos Aires já tá definida a final, né, o local da final da Libertadores. Ô, Thiago, confiança nesse time do Galo, né? Porque o time vem se tornando uma equipe segura, uma equipe que o torcedor tá confiando, apesar no último jogo as coisas não estarem do jeito que se imaginava, né? O Atlético com alguns erros individuais. Levou dois a zero, mas foi buscar, né? No final, só dava Atlético contra o bom time do Fluminense, que é o atual campeão dessa Libertadores. Então, confiança, a turma tá muito já ambientada com esse estilo de jogo do Milito. Agora, amanhã, se tivesse torcida, seria realmente um caldeirão. Sem torcida, pra mim, muda um pouco o cenário do jogo. Logicamente que o Rosário é acostumado, o Rosário Central, com o estádio aqui, com com as dimensões do campo, os detalhes todos, mas muda e aí o Atlético entra com mais chances de conseguir essa vitória pra massa atleticana. Deixa eu dar um recado pra você aqui direto da Argentina, da clínica Alphamen. Você pode e deve chamar a equipe do doutor Carlos Pacheco na clínica Alphamen, pronta pra te receber com privacidade total e tratamentos que cabem no seu bolso. Então, na hora de você aí pensar bem, não ficar só cabisbaixo na hora do sexo, anote o telefone que é o vinte e cinco, vinte e seis, sete e meia, sete e meia, vinte e cinco, vinte e seis, sete e meia, sete e meia, clínica Alphamen, especialista em saúde sexual do homem. Eu acho que o galo chega firme e forte pra ganhar mais uma na Libertadores, viu, Tiago? A turma do Rosário aqui, sem torcida, tô sentindo. O pessoal da cidade mais desanimado com relação ao bom resultado amanhã. O Rezedão tá ao vivo pra quem tá no YouTube. Eu vou descrever pra você que tá no rádio. Vai pro YouTube, vai pro YouTube. Se você não está conosco, aliás, grande audiência da noite no YouTube, mas se você tá ouvindo pelo rádio, eu vou descrever a cena. Tem um papel de parede bonito, é uma poltrona grande, espaçosa. Não, deixa o Claudio Rezende, gente. Aliás, pode deixar só o Claudio, pode me tirar. Deixa só o Claudio lá, ó. Vou descrever pra você. Põe só o Claudio, pode me tirar do vídeo. Claudio Rezende, uma poltrona marrom, espaçosa. Cortou o cabelo antes de viajar, tá na régua. Fez a barba, né? Tá bonito. E aquele papel de parede maravilhoso. Agora o Alê Oliveira tem uma pergunta a você, Claudio Rezende. Você tá meio espalhadão aí, tá meio com o espacate aberto. Você foi de cavalo, tá assado, Claudião? Você tá bem, né? Tá bem aberto. Espacate. Não, é só pra ocupação do espaço aqui. Daqui a pouco o caixa vai chegar. Pra mesa redonda, aí eu vou ficar mais tranquilo, só numa poltrona aqui de um lado, caixa do outro. Aqui é aquele jeito mais despojado, né? Já que vocês dois estão aí na apresentação do programa, eu tentei ser um pouco mais despojado. Eu vou responder sério. Não, porque eu tô assim, o caixa vai chegar. Tomar um vinhão, ele e o caixa vão tomar um vinhão hoje, né? Vai ter, Rezende, um aquele bifão hoje? Aquele ancho? Sim, depois do programa, né? Vinho na hora do programa, mas que não, né? Melhor depois. Uma taça de vinho durante o programa? Pode, pode não, né? Não, acho que não, né? Uma taça de vinho. Tem turma aí que até... Eu já vi uns podcast, é que a turma vai tomar uma durante. Você tá dando em direta pra mim, ele já viu. É, alcoólatra. Ah, não. Ô, Claudio, um abraço pra você, bom jantar, mas tem mesa redonda agora, depois do Bastidores, né? É isso aí, fica o convite, o Henrique André. Acompanhando a chegada do Atlético, daqui a pouquinho a gente vai ter imagens também, lá da chegada do time, no hotel, e nós estamos aqui, né? No estúdio móvel da Itatiaia, comigo com caixa, o Emerson Romano aí nos estúdios, imperdível, a mesa redonda, tem camisa oficial, camisa casual, todo mundo ligadinho conosco, daqui a pouquinho eu volto daqui, Tiago. Quem tá operando aí, Claudio Rezende? O equipamento, as câmeras? Aqui o nosso Rodrigo Gonçalves, o Piu Piu. Ah, o Diego Piu Piu, né? Fantástico, parabéns, duas câmeras, ela sonzão chegando. É o Claudio Rezende na Argentina, aí ó. Jogo duro pro Galo amanhã, ou vitória sem susto? Não, eu acho que é um jogo complicado, né? Eu acho que é um jogo, o Rosário é um time que compete demais, né? Que chega junto, né? Mas não tem muita técnica. Não, não tem, não tem. Mas é um time que chega junto, principalmente jogando em casa. Eu acho que o fato de não ter torcida ajuda demais, porque a torcida argentina apoia, né? O time não faz um bom campeonato da Argentina, é verdade. Aliás, o Estudiantes foi campeão da Argentina, né? Ganhou do Vélez nos pênaltis. É. Estudiantes de La Plata. Mas tem boas possibilidades de conseguir a sua classificação. Eu sonho com, pelo menos, a segunda colocação no grupo. Então, acho que é um teste, é um teste bem interessante aí pro Atlético. Vamos ver que time que ele vai escalar. Ele tem mantido ali a base titular, né? Vamos ver se essa base tá saudável, pra que ele possa repetir a formação que vem dando muito resultado.